e fala aí galera beleza seus loucos da cabeça tudo bem com vocês como é que foi o final de semana de vocês aí só de boa e não caiu ninguém aqui eu gosto de cair aqui porque eu sempre sei onde que fica as caixas de ferramentas sei aonde que cai o mapa do futuro quando alguém vem para cá e aí 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 eu comecei bem achei um MP40 já no início do jogo aqui o coletezinho aqui você pode começar até com aquele uniforme você começa no início do jogo você nem começar com colete a gente vai sair aqui blindado já não caiu ninguém para cá e tem muito cogumelo para cá também já sai blindado e com os cogumelos pronto cogumelo cheio no caso e é ligado quero a cabeça de gato ele dá para aprender a respeitar os eu tô com a boine eu vou pegar essa mina aqui é e aí é E aí 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 ele Galera falando aí, eu tô imitando ele gato. Bom, imitar, imitar não tem como, né? Porque o cara joga demais, né? Joga bem pra caralho, né? Ele gato, ele fala que é o melhor do Brasil. Pra mim, ele é o melhor do mundo. O cara é muito bom. Ele, o Gide, meu Deus do céu, sai da frente. Porque esse cara, ninguém para ele, né? Se você é inscrito, comenta aí, ó. Se inscreve no canal e comenta aí. Hashtag somos platina. E ele gato vai respeitar os platina. Eu vou matar ele gato. Ele gato e Gide. Gide em SD. Vou pegar os dois na partina. Lembrando vocês aí, que esse vídeo, galera, ficou muito, muito. Ficou top pra caramba, velho. Assiste até o final do vídeo que vocês vão ficar louco. Ficou muito bom. Eu não imaginei que ia conseguir chegar no... Nem nos top 10 desse vídeo. Porque nessa hora, eu tava em 42 e os caras não morriam. Não morria mais ninguém. E tava 42, ninguém morria. E eu já tava com medo, já que eu não... Pensei que não ia ficar entre os 10, né? Falei, ah, porra, comecei gravar o vídeo pra passar pro diamante 2. Não vou passar. Porque eu tava morrendo e não vai... Não vou passar. Mas aí deu tudo certo, né? Tinha umas habilidades aí. A MP40 fez o que ela tem que fazer. E nós ganhou esse jogo. E ficou top, cara. Eu nunca gastei dinheiro com o Free Fire. Tem bastante item, bastante mesmo. Mas é tudo ganhado. Ó, tem um mapa que eu vou lá na frente que sempre cai. Olha lá, arranca ali. Bem, ó, tá pegando. Vamos fazer isso, vê? Ei, ó. Você dá um... Só dá uma puxadinha pra cima, vai bem na cabeça. Vou rodear aqui, deu pra ver pelas costas aqui. Mas ele é termivista já, ele vai correr pra guarita. Ó lá, na guarita, tô falando. Correu na guarita. Não sei se eu vou pra cima dele. Não, a MP40 tá sem pente, né? Sem pente aumentar. Um gelinho. A espada do uso. Eu não gosto de jogar com a espada do uso porque eu não sei jogar com ela, velho. Eu vou... Na hora que eu miro pro cara, a arma miro nos pés sozinha, que eu uso o miro padrão. Ela miro nos pés sozinha. Aí fica atirando nos pés e o cara miro só na cabeça. Só um. Aí eu morro. Eu vou correr por aqui, não adianta ir lá naquele... Cara da guarita, porque ele vai... Não, porque eu correr pra guarita, ele me mata. Corre, corre, corre. Vai ter um anto pra cá, porque tem um mapa de tesouros caí ali na frente também. Certeza que vai ter alguém pra cá. Ah, tem um pente aumentado 3 ali. Não precisa ir. Opa, corre. Corre, 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 corre. Não vai dar pra cá de correr. Corre, só tem um gelo. Nossa, ele ainda me viu. Nossa, é um mestre. Olha lá, galera. É um mestre. Ele vai morrer pra mim. Eu vou matar esse mestre aí. E esse não vou correr dele, não. A roupa dele é mestre, velho. Vai morrer com platina pra prender e respeitar. Mas isso aí não adianta não. Isso aí vai morrer facinho. Eu quero um L-dato. Vem, vem. Vem, vem. Ah, você não precisa entender. Olha, a gente vai ter a cabeça. Teide. Toma, já era, pessoal. Cadê? Era uma vez um mestre. Não é o bichão que sabe jogar bem? Blá, 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 blá. Cadê? Joga porra nenhuma. Não joga bem coisa nenhuma. Isso aí é mestre de bosta. Tem que aprender a jogar com a patina, rapaz. Hi, hi. Pau no cu, manda mensagem aqui. Nossa senhora, que carotável. Opa, opa, opa. Corre, corre. Corre muito. Se esconde. Cadê? Olha lá, ela tá lá em cima, ó. Sabia que ia ter alguém ali. Sempre tem um mapa de estrelas lá também. Abaque esse galão sem precisar de correr, né? Tô pronto. Opa. Calma aí, tio. Agora eu te pego, vem cá. Corre não, desgraçado. Mas ela fechou pra cá. É, ele vai fugir. Ele não vai ficar aqui, não. Eu preciso de gelo e kit médico. Tô sem kit e sem gelo. Acho que aquele cara ali vai ter. Ele era mestre, mas vai ter pouco kit. Porque mestre pega pouco kit, porque a maioria da partilha fica escondido. Agora no ponto. Aí por isso que pega pouco kit. Eu pego no máximo aí uns 4, 5 kit e vai se esconder. E vai esconder até a partida acabar. Aí depois que eu cheguei em mestre e falaram. Ah, eu sou melhor do que você porque eu sou mestre. E melhor coisa nenhuma. Vai aprender a jogar. Olha aí, 5 kit, tá falando. Vou enrolar um já aqui. Agora eu vou pegar a Scar ali com o meu 2x. Pronto, perfeito. Outro kit. Aí dois. Beleza. Tinha 5 kit, como eu falei. Você vê, os caras não ficam nem assistindo. Eles ficam com raiva. Tá vendo? Porque é mestre. Os caras em mestre pedem com platina, ficam com raiva e saem de jogo. Não sabe jogar. Não adianta. Tem que jogar na raça, pô. E daí você vai perder pontos? Danas? O mundo não vai acabar, não, pô. Eu sou um platina. Platina de bosta. Mas eu jogo melhor que o mestre, pô. Melhor que o gato não tem como, né? Que o gato não jogo. É o gato humilha. Mais um kitzinho? Agora sim. Precisava de um 4x, um silenciador. Tô indo pra cá porque sempre tem os mapas do tesouro que caem ali pra frente. É, eu vou atrás pra pegar, ver se eu pego eles ainda. Já limparam tudo aqui, não tem mais nada. Tô pensando naquele cara lá, que dava lá em cima, naquela ponte. Eu tô querendo ir lá atrás dele. Ninguém mandou me atirar, eu tô com raiva dele, vou atrás dele. Ó, aqui, ó. Nessa perda dessa água aqui, ó. Sempre, sempre, sempre tem os mestres que ficam aqui escondidos, velho. Drendo a água ali, ó. Lá embaixo, parrão. Escondido, guardando pontos, velho. Aí a zona fecha, ele vai pra zona daí. Mas enquanto a zona não fecha, ele fica ali, escondido. Aí, pô, ele fica lá. Aí, eu sou mestre, sou melhor que você. Ih, melhor porra nenhuma. Vai aprender a jogar primeiro, nisso. Temporada passada, eu tive 2.750 bat, velho. Jogando solo, ranqueado. Então, não me preocupe. E não cheguei em mestre, nem em diamante 3. Temporada passada, eu cheguei em... Quer dizer, temporada passada, eu cheguei em diamante 4. E voltei pro platinho. Tive 2.700 abate. E não me preocupo em perder pontos. Me preocupo em matar. Os caras têm que morrer. É abate. Vou jogar esse drop aqui pra ver se alguém vem pra cá. Não matei ninguém. Matei um só. Vou jogar aqui mesmo. Aí eu peguei e fui atrás, ó. Vindo pra cá. Vem, vem atrás do drop, vem. Vem, seus mestres. Pode vir que aqui é um platinho de bosta que tá aqui. Vocês podem vir que é fácil de se juntar, vem. Pode vir. Seus mestres de bosta. Vocês vão aprender a respeitar os platinhos agora. Lá, vem. Tem entrada de baixo ali, hein. Uma só. Eu vi um cara ali naquele barracão. Opa, um capacete. Eu já me livrei. Se que eu vou apagar esse drop que ninguém veio até agora, não vai de mim, não. Eu não vou ficar com a DVD, velho. Pensei em ficar com ela, mas não. Eu não gosto de jogar com a arma que já tem vira. Ah, Zona fechou pra cá de novo. Então o cara correu pra cá, velho. Eu queria ver ele. Tem um mestre ali escondido. Ah, dessa aí deram sorte, não tem ninguém pra cá. Toda a vida que eu venho pra cá tem dois outros me escondidos, cara. Estão morrendo rápido agora. Estava 30 e volta a 29, agora 28. E a Zona fechou aqui de novo. Eu vi o cara lá no barracão e eu tô correndo pra um lado e pro outro pra ver se ele me atira. Pra não saber onde ele tá. Mais uma tira, trouxa. Trouxa não, esperto aqui. Se atirar, vai morrer. Ah, ele tava lá caindo aquele barracão. Zona fechando, ninguém vem. Pode vir, seus trouxas. Seus mestres de bosta. Vocês vão respeitar os platinhos. E eu quero a cabeça de El Gato. El Gato e Gile. Eu quero a cabeça dos dois. Diminuíram o lance, El Gato. A Garena escutou a gente. Cada vez até no drop agora, velho. Diminuíram tanto. Opa, a Zona fechou pra lá agora. Diminuíram tanto o lance que agora vem até nos drop. Você chama o drop, é impossível. Quase. De cada dez drops que você chama, nove vem o lance, velho. Cada casa que você entra tem dois, três. Opa, não é pra tanto também, né? Mas já que pra mentir, eu vou mentir bastante. Tem alguém correndo aqui. E aquele cara do barracão que eu tinha visto. Quer ver? Olha lá ele, ela não tá lá, ela não tá falando. O que ele tem? Filou já era. Cadê minha mira, cara? Eu tinha dois tiros aqui. Nossa, agora não me importa mais. Podia quebrar o gelo dele pra matar, mas... Não é capaz de fugir ainda e ter outro gelo, pra acabar a minha munição. Tinha alguém ali atrás, eu vou me esconder aqui. Tá claro que aquela árvore, ó. Tô vendo coisa, tem ninguém lá não. Olha lá, o cara correu despeçado. Não pega mais. Ah, a galera falando no comentário também que eu sou muito lerdo e tal. Sim, galera, eu sou muito lerdo mesmo. Vocês podem ver, ó. O cara saiu dali até que eu mirei no cara e ele já correu. Mas é uma coisa que eu tô treinando, entendeu? Uma habilidade pra poder ser mais rápido, mais ágil, né? Porque realmente, eu sou muito lerdo mesmo. A movimentação, a agilidade, eu não sou muito lerdo. Bom, vamos buscar a zona aqui agora, buscar o safe. Pra cá, deixa eu pegar alguém aqui, em cima daquela antena ali. Não, não tem ninguém na escada. Mas tinha, alguém já morreu ali. Eu vi alguém atirando lá de cima. Calanta lá. Vai, 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 mira, mira, mira. Olha aí, ó. Lerdeza, olha. Cadê? Cadê? Vai morrer. Já era. Tchau, cara. Já era, filho. Agora vamos buscar a safe, ó. Eu não limpo. Nossa, a zona fechou aqui, velho. Em cima da escada, eu vou subir ali. Ó, eu não limpo. Correndo aqui, ninguém me ativa. Ninguém faz nada, entendeu? Ai, meu Deus, eu não limpo cá. Ai, meu Deus, socorre. Nossa, que sorte que ele bateu ali. Não tem que ficar, não, graças, sabe? Liberado, hein? Vai ser só do que em cima, que graças. Nossa, aí, que sorte da força. Vamos, agora sim. Agora só falta muito 4x. Nossa, gelo. Gelo, bastante gelo. Quero muito gelo. Muito excessivo gelo. Gelo 4x, beleza. 4x, cadê? 4x. Volto, preciso de granada. Me dê esse granada, me dê. Pronto. Olha, eu tô aqui sem parado, mexendo no speak, ninguém me ativa, velho. Isso é muito burro. Vamos matar a venta. Meu caramba. É da onda ali. É da onda ali. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ela morreu. Ei, 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 ei. Toma, mestre de bosta. Era outro mestre ali, ó. Era outro mestre. Você viu a roupa dele? Morreu de novo. Mais um mestre. Morreu com platina pra aprender a lagar de ser besta. Mestre de bosta. Vamos aprender a jogar essas bosta. Lá, o chão. Eu morri também. Olha, o caramba. Você ganhou de novo. O caramba, você ganhou de novo. Cadê minha arma, caralho? Nossa senhora. A gente tá com a mira ali, minha. Viu? Eu fico perto da... Onde você pega as armas. Daí toda vez que eu tô trocando de arma. Eu tive arma perto pra atirar. Opa, agora me viram. Aqui não, mas me viram, né? Olha, eu tô continuando. Olha lá. Pô, as armas ali embaixo, ninguém me atira. Mas são as armas mesmo. Agora eu vou colocar o gelo em dentro mais. Galera, agora pode atirar. Preciso de munição, de AR. Tô acabando a munição. Nove kit, caramba. As armas correndo. Olha o que tanto diante. Tá tudo se matando, olha. É, assisti de camarote isso aqui, ó. Eu assisti de camarote, galera. Carrega, pega munição de AR. Joga um... Um tom de gifóreo. Pega munição de AR. Proveu, sim, tem, 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 tem. Carrega, pega munição de AR. Tem, 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 tem. Errou. Quebrou, corre. Agora preciso de uma... Uma grosa, velho. Porque... Então, tudo muito perto. Aqui uma grosa. Ok. Panelinha. Bom, olha o carro tá acinado. Agora é mais fácil a sua. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Já era. Agora eu não preciso mais de grosa Não preciso de arma longe mais Tem dois, um na esquerda e um na direita Quem vai levar? Vamos ver, opa, opa Nossa, a anta aqui Olha a anta Não, vai pegar esse Ah não Não, é muito burro É muito burro Esse não era a meta Era uma, só tem que ser um platinho Agora eu vou jogar a grosa fora Porque eu não preciso mais de arma de distância Porque tem todo mundo um pertinho do outro Então eu só preciso de arma de rush Tem uma 12 e uma MP40 É top de linha Beleza Vou jogar a bala de SMG fora aqui Não preciso mais Vou pegar a MP40 Porque ele é melhor Mais rápido pra matar Cadê a anta? Tem uma anta ali E tem outra aqui na esquerda Atrás de mim Lá Tem, tem, tem Ixi, nossa, errei Olha a anta ali Tem, 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 tem Tá sem gelo Opa, tá na zona Não deixa eu chegar na zona não E aí, gelou Vai morrer Se deixar eu carregar vai morrer Não deixa eu chegar na zona Carreguei, já era Tchau, obrigado Outro mestre já foi com falta Aí, ó Despeito